oito horas e vinte e três minutos no horário de Brasília neste domingo cinco de fevereiro de dois mil e vinte e três Eiraldo Leite comentarista que deixa você na cara do gol um abraço sucesso muita felicidade na sua vida e obrigado por tudo Eiraldo aí Eno meus amigos todos depois de vinte e seis anos aqui neste microfone chegou a hora de me despedir da Rádio Globo e da CBN hoje foi minha última jornada foram anos de muito trabalho e dedicação em busca sempre da notícia correta da opinião equilibrada da apresentação de programas que sempre visassem ou de jornadas proporcionar o melhor entretenimento a melhor diversão pros nossos ouvintes e pra isso sempre contei com o apoio de colegas fantásticos como esses que estão aqui comigo agora o Aielo deles o Edson Mauro que narrou comigo agora o pouco jogo companheiros maravilhosos dediquei minha vida ao rádio ao todo quarenta e seis anos e surgiu agora uma oportunidade de encarar um novo desafio quando parecia que o fim do túnel estava próximo temos aqui um time de alta qualidade profissional não por acaso os índices de audiência da Rádio Globo e da CBN só crescem e esse time com certeza vai continuar produzindo um excelente conteúdo para os ouvintes da Globo e da CBN agradeço do fundo do coração o carinho e o apoio que sempre recebi dos amigos aqui e dos ouvintes o futebol é nossa paixão e o rádio mais ainda esse que é o maior divulgador do esporte do futebol de todos os tempos deixo só lembranças positivas aqui na Rádio Globo e na CBN eu cobri oito das onze copas do mundo que fiz em louco é muita história pra contar um abraço fraterno a cada um dos meus colegas da Rádio Globo da CBN e aos ouvintes saúde e sorte porque a vida continua grande abraço esse heraldo leite comentarista que deixa você na cara do gol obrigado pela parceria pela cumplicidade pelos ensinamentos ao longo de todos esses anos há muito tempo a gente trabalha junto e foi realmente uma honra aprender a fazer rádio ao seu lado muito sucesso muito sucesso que você deseja muito feliz heraldo valeu por vocês existirem oi vinte e seis no horário de Brasília